Música Olá, hoje é sexta-feira, dia de você entrar no universo de eventos que acontecem em nossa Diocese de Crato. Está pronto? Então, agenda aí! Música Nesta quarta-feira, a igreja iniciou o período da quaresma, ou seja, os 40 dias que antecedem a Páscoa do Senhor, o mistério maior da nossa fé. Na Catedral Nossa Senhora da Penha, assim como nas demais paróquias e capelas, aconteceu a missa com bênção e imposição das cinzas. Padre José Vicente Pinto, Vigário-Geral da Diocese e Cura da Sé Catedral, na homilia da missa, lembrou as três dimensões que devem ser vivenciadas durante este período. A oração, o jejum e a esmola. A oração nos leva à escuta da vontade de Deus. O jejum nos coloca em íntima comunhão com Ele, por meio da mortificação e da negação de nós mesmos. Enquanto a esmola nos impulsiona a dimensão social e caritativa para a prática do bem, destacou o padre. Durante este período quaresmal, cada paróquia oferece uma programação para que os fiéis possam participar com toda piedade e devoção. Na catedral, por exemplo, todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, será realizada a Via Sacra, que é um momento meditativo dos últimos passos de Jesus até o Calvário. Também nesta quarta-feira de cinzas, teve início a campanha da fraternidade, que este ano traz como tema fraternidade e a superação da violência. E o lema, em Cristo, somos todos irmãos. O lema é retirado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 8. Você pode adquirir o material da campanha da fraternidade na secretaria da sua paróquia. E o Conselho Diocesano de Pastoral se reúne neste sábado, dia 17 de fevereiro, no Centro de Expansão Dom Vicente de Araújo Matos, em Crato, para construir o Plano Diocesano de Formação. Entre os assuntos que vão ser tratados, está a apresentação do Plano Integrado dos Ministérios da Liturgia, Caridade e Palavra, e também as atividades para o Ano Nacional do Laicato. O encontro terá início às 8 horas da manhã, com previsão de término às 4 horas da tarde. Então, acompanhemos com as nossas orações. Por falar em conselho, na próxima segunda-feira, a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Juazeiro do Norte, realiza a primeira formação de 2018, que deve reunir o Conselho de Pastoral Paroquial, para refletir o tema, a ética da convivência na comunidade eclesial e na família. Você gostou do tema e quer participar? Então é só chegar junto. O encontro começa às 7 horas da noite e é aberto para todos os paróquianos. Em sintonia com a Igreja no Brasil, a Pastoral da Criança, atuante em Nossa Diocese de Crato, iniciou a campanha pelos primeiros mil dias do bebê. A ideia é sensibilizar os pais e responsáveis, bem como a sociedade em geral, para os primeiros dias de vida do neném, que são fundamentais para que ele tenha uma vida saudável. A campanha terá uma atuação de 2 anos, sempre na terceira semana de cada mês, tendo o terceiro domingo como o dia D. Em nosso site, você pode conferir e baixar o material preparado pela coordenação diocesana. Os paróquianos de São José, da cidade de Potengi, já vivem os preparativos para a festa do Padroeiro, que acontece de 9 a 19 de março. O paro, o padre Sebastião Bandeira, aguarda todos para este momento de oração e convivência fraterna. Para a gente ficar em sintonia, o tema deste ano é com São José, louvemos pela presença dos leigos e leigas como testemunhas de Jesus Cristo e de seu reino na sociedade. A programação completa você pode acessar em nosso site na editoria de eventos. Preparativos também para o terceiro mutirão de comunicação do Regional Nordeste 1, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presente aqui em nosso estado do Ceará, que acontece nos próximos dias 2, 3 e 4 de março, em Sobral. A última edição, inclusive, aconteceu aqui na Diocese de Crato, em 2016. Durante o evento, os participantes trocam vivências e experiências sobre a comunicação católica. Este ano, o terceiro Multicom tem como destaque a Educomunicação. A ideia é articular, motivar e incentivar a comunicação entre os agentes da Pastoral de Comunicação, a PASCOM. Você quer participar? Então é só ligar para a Cura Diocesana no horário de 8 da manhã até o meio-dia. Lá você vai encontrar todas as informações de como será a participação da Diocese de Crato neste evento. Nós lembramos a você que na madrugada deste sábado para o domingo, termina o horário brasileiro de verão. A nossa região Nordeste não precisa atrasar o relógio em uma hora, mas deve ficar atenta para as modificações na programação dos meios de comunicação que voltam ao seu horário normal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau!